É dois, relevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que criou os céus que a terra. É três, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, aleluia! Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, aleluia!